Olá, boa tarde. Com a expectativa de vida do brasileiro, sendo de 75 anos mais ou menos, é cada vez mais comum idosos no mercado de trabalho. No Brasil, quase um terço dos 15 milhões de idosos estão trabalhando. Experiência, comprometimento e também responsabilidade são os principais diferenciais dos mais velhos para serem contratados. Neste supermercado, em Pindamonhangaba, ter cabelo branco não é sinônimo de exclusão. Aqui, 40 idosos, mesmo aposentados, ainda contribuem com a sociedade. Desde o guarda-volumes até o setor administrativo, a experiência deles é um diferencial no momento da contratação. A satisfação do cliente em chegar aqui, ter alguém que pegue com carinho a sua mercadoria, aquilo que ele comprou, uma mão que é uma fruta delicada e separa no carrinho, arruma direitinho, leva até o carro, coloca lá direitinho. Além disso, ele se sente útil, faz bem para ele, faz bem para a cabeça, sabe? Ele passa o dia todinho feliz trabalhando aqui dentro. A idade, o tempo, vai dando a experiência. Então, acho que a única coisa que faz a diferença é essa. A maioria mantém contato direto com os clientes, que reconhecem o empenho e a dedicação. Eles estão mais acostumados com a vida. Então, eles sabem muito bem, às vezes, a dificuldade, por onde a gente tem que andar. Então, é bem mais interessante os idosos trabalharem nesse setor do que os jovens. No Brasil, há 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. 30% deles estão em plena atividade. Nessa empresa de recrutamento e seleção de Taubaté, aproximadamente 40% dos currículos deixados diariamente são de profissionais com mais de 50 anos. Mas na hora da seleção, este número cai para menos de 20%. Normalmente, quando o comércio, quando tem que subir escadas, descer escadas, carregar caixas, fica muito tempo em pé. Então, essas funções, produção que fica muito tempo em pé, essas funções, elas realmente são preenchidas por pessoas com pouca idade. Até mesmo é uma oportunidade para as pessoas estarem crescendo no mercado de trabalho. Mas seu Andrade é a prova de que competência não tem idade. É ele quem responde pelo setor de compras do supermercado. Uma função que exige boa memória e habilidade de negociação. O caçula, meu, ele sempre fala, ó pai, quando eu crescer, né, quando eu crescer, não, quando eu tiver mais tempo de janela e tudo isso aí, eu quero seguir o exemplo do senhor. O senhor é um exemplo para mim. Eles falam para mim, né, às vezes, quando que eu vou parar e tal, mas eu falo para o filho, né, eu não quero ficar aqui em casa arrumando cozinha, passando pano na casa, não quero continuar trabalhando mesmo. Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que parar, né. Enquanto isso, eles continuam e servem de exemplos para todos nós. Policiais da DIG de Guaratinguetá e da Dizze de Lorena apreenderam ontem, em Lorena, um quilo e meio de cocaína dentro de um carro furtado. O veículo estava abandonado no Matagal, no bairro Secap. Agora a polícia tenta identificar o dono aí desta droga, deste entorpecente. E ainda em Lorena, a polícia tenta localizar a mãe do bebê encontrado morto ontem numa caçamba de lixo, também no bairro Secap. Denúncias anônimas indicaram uma jovem adolescente como a mãe. Ela prestou o depoimento e também passou por exames, mas os resultados não confirmaram a maternidade. Os policiais buscam agora informações em hospitais da região. E deve ser solto. Agora à tarde, o médico Edmur de Moura Silva, preso desde o final de semana em Caraguatatuba. A informação é do delegado Marcelo Magalhães, que investiga o caso. O profissional está sendo acusado de negligência na morte de um bebê durante o parto. Segundo o delegado, os advogados de defesa recorreram ao Tribunal de Justiça, que concedeu liberdade mediante pagamento de fiança. O delegado disse ainda que todas as pessoas que testemunharam a cirurgia já estão sendo ouvidas. E, se necessário, a família também pode depor novamente. Ao concluir a investigação, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público. O CREMESP, o Conselho Regional de Medicina, também abriu uma sindicância para apurar a denúncia. E a Casa de Saúde, Estela Mares, afastou o especialista e encaminhou o caso para a Comissão de Ética Médica do hospital. No início do mês, Cauana Brito deu entrada na entidade grávida de seis meses. Foi constatado que o bebê estava na posição contrária, com os pés para baixo. Mesmo assim, o médico teria insistido no parto normal, provocando a morte da criança. A seguir, imagens de segurança flagram furto de celular em loja no centro de Jacareí. Daqui a pouquinho a gente conta essa história, agora uma hora e um minutinho. A gente já volta. A gente já volta.